Bom dia pessoal, bem-vindos a mais um vlog, hoje é dia 9 de março e é sábado e eu estou de folga e hoje vou vlogar e sinto que vai ser um vlog assim um pouco mais old school, vou estar por casa, fazer algumas coisas por aqui e achei que seria uma boa altura para vlogar, porque eu acho que sou o melhor vlogger quando estou em casa porque eu ainda não me habituo àquela coisa de vlogar fora de casa e vlogar na rua e tenho alguma dificuldade portanto, acho que me deu melhor quando estou só a ficar em casa e hoje é um desses dias, tenho sido de ter um sábado muito, muito produtivo, espero que sim já estou a precisar de um dia destes há muito tempo e vamos lá ver se corre à minha maneira, vamos ver, espero que sim não acordei muito cedo porque ontem fui sair, não cheguei também super tarde a casa, um e tal, por aí se calhar daí tenho mais duas, mas acordei por volta das 9, estive agora na cama até às 10 no instagram óbvio e vou agora tomar um pequeno almoço, estou cheia de fome, acordei cheia de fome, também já é tarde portanto, vou beber um chá, tomar um pequeno almoço e começar com o dia agora lá, tomar um pequeno almoço pessoal já, tomar um pequeno almoço, já tenho o vídeo que vai sair hoje prontíssimo para sair faltava fazer a supermanail, faltava pôr os títulos e essas coisas todas já está super pronto para sair aliás, já saiu, já passaram 2 minutos das 11, portanto já saiu para sair às 11 não é um dia ou uma hora normal para os meus vídeos saírem, mas a minha internet é tão boa que leva um dia a carregar um vídeo de 20 minutos, por isso, por mais organizada que eu seja a não ser que eu faça um vídeo com uma semana de antecedência é muito difícil, por isso, o vídeo já saiu, portanto vou só fazer velocidade ao vídeo então oh meu Deus, o tempo passa tão rápido e depois, vamos começar com a parte produtiva por que é que esta câmera não foca? vamos começar com a parte produtiva do meu dia que vai ser, por coisas a lavar, tenho muita roupa para lavar vou limpar a minha casa de banho eu há um ano, mais ou menos, fiz um vídeo um vlog como este, em que limpava a minha casa de banho eu não vou-vos mostrar isso toda outra vez, vou usar os mesmos produtos as mesmas técnicas mas, é rapaz, ser uma das coisas, aliás, é o que eu mais odeio fazer em termos de limpeza e tudo mais é limpar as paredes da casa de banho, mas tem que ser feito mesmo muito portanto, vamos fazer isso hoje, de hoje não passa vou pôr os meus cortinados a lavar porque a minha Mia derramou água a água do desumidificador em cima do meu cortinado e ele, quando secou, ficou manchado portanto, espero que aquilo saia cruzei os dedos e depois vou ao ginásio depois vou filmar um vídeo depois vou sair com as minhas amigas portanto, temos um dia muito produtivo bora lá ei pessoal, então, pensava que tinha filmado ainda há bocadinho vou desligar a música pensava que tinha filmado ainda há bocadinho quando estava a fazer a minha máscara portanto, aproveitei para, enquanto limpava a casa a casa? sim, a casa de banho e também limpei aqui as paredes do quarto, estava a precisar aproveitei para pôr uma máscara enquanto estava a fazer isso e usei uma que eu gosto muito, que é já vos mostrei agora não está aqui já não sei onde é que ela está é uma da regila da L'Oreal que tem também umas esferinhas para não sei se aquilo são esferas espero que não sejam mas tem também esfoliante e tem a pele super macia tem os olhos mesmo, mesmo sensíveis por causa da lexívia aliás, vou aqui para a rua porque hoje está um dia tão bonito e eu estou certamente um pouco intoxicada oh meu Deus, está tanto sol está um dia maravilhoso é quase uma hora vocês não me veem, como é que eu faço? ok é quase uma hora e eu não consigo abrir os olhos acho que vou agora deixar as paredes secarem tenho tudo aberto vou também lavar a casa de banho sem ser as paredes, o resto da casa de banho portanto ficou tudo cheio de lexívia e pegadas e tudo de eu estar lá a passear portanto vou fazer isso vou também ver se posso estender os meus cortinados não sei se eles já acabaram se calhar ou se calhar não e já eu quero que se despache isto o mais rápido possível porque ainda queria aproveitar o meu dia precisar de um dia tão bonito e já parte das paredes já está feita estou muito satisfeita é um trabalho mesmo horroroso está feito pessoal, já estou bem adiantada mas mais ou menos estou bastante adiantada já tenho a casa de banho no sítio outra vez, digamos só me falta prender aos cortinados estava só à espera que ela se decasse um pouco mais para fazer isso e depois está é só dar um jeito ao quarto e ficamos prontos os cortinados do quarto já estão a secar portanto só vou poder pendurá-los se calhar à noite não sei se eles vão precisar de ser passados a ferro se calhar portanto só mesmo à noite é que isso se calhar vai ser possível e pronto eu agora estou a ficar com um pouco de fome por isso se calhar vou comer mas não sei não sei o que é que vou fazer primeiro se vou pentear aos cortinados se calhar vou deixar a casa de banho mais acabada então só vamos almoçar já tenho a casa de banho toda limpa arrumada só falta mesmo um armáriozinho que eu preciso que o meu pai uma estante armário não sei que eu preciso que o meu pai arranje portanto só falta ele arranjar isso e pôr os produtos de volta no sítio de resto já está tudo estou satisfeita foi trabalhoso mas já está no quarto também só falta pendurar os coordinares estão a secar no quarto mais ou menos arrumado está mesmo quase vamos almoçar custo cheio de fome já são duas e tal e yeah então acho que vou fazer ovos mexidos já não como ovos há algum tempo e está aqui um pão que eu gosto imenso portanto vou aproveitar para fazer isso esta manhã comi papas portanto não comi pão é mesmo isso que eu vou fazer pessoal super fácil já está feito wow aqui tenho meus ovinhos mexidos para lá então pessoal estive a pensar na minha vida e acho que vou mudar um bocadinho os meus planos já tenho assim aquela coisa que eu queria fazer mesmo e que era mesmo importante para mim fazer já tenho aqui as vergonas que era mesmo importante para mim fazer hoje feita que era as limpezas agora vou vou ao ginásio depois vou às compras em princípio vou ao ginásio vou às compras para comprar os ingredientes para o jantar vamos fazer esta noite depois volto do ginásio e vou lavar-me obviamente mal bem e não sei o que e depois vou tentar afilar um vídeo e depois vou ter com as minhas amigas outra vez acho que é esse o plano não sei o que é que vou fazer hoje no ginásio fiquei um bocado amassada das limpezas mas não queria deixar de ir mesmo que faça só um bocado de cardio ou isso não sei tenho bateria no telemóvel tenho mais ou menos sim portanto vou fazer qualquer coisa vou fazer então pessoal estamos a caminho do ginásio está um dia maravilhoso está tanto calor são 19 graus no carro neste momento já sei o que é que vou jantar esta noite vamos fazer hambúrgueres em casa tudo a que temos direito mas como eu estou numa de papário onde tem o jantar já me saiu caro a Luciana recordou em jantarmos em casa mas vamos jantar em casa com a mesma categoria como se estivéssemos a jantar na rua ok pessoal já chegamos ao ginásio bora lá vou fazer pelo menos uma horinha vou lá ver o que é que sai daqui já volto a contactar peace out pessoal já saímos do gym está tanto calor meu deus está ainda mais calor agora não sei se é porque estou obviamente cheia de calor porque acabei de treinar mas fiz um treino um bocadinho diferente fiz 30 minutos de cardio normalmente faço 15 e depois 15 no final desta vez fiz os 30 minutos todos de seguida porque não estava a sentir muito fazer exercício e custa-me mais pesos do cardio então pensei vou fazer o cardio todo depois logo se vê entretanto acabei por fazer bastantes exercícios depois fiz para aí uns 7 quero eu dizer fiz um pouco de braços um pouco de abdominais um pouco de pernas até não fui um treino nada mal fiz um bocado trocado já saí os meus treinos de core então simplesmente usei alguns desses exercícios e fiz o meu próprio treino digamos vou agora então ao supermercado toda transpiradinha vai ser o máximo not até já então com prefeitas pessoal eu levei a câmera para pensar que ia vloggar no supermercado mas é fim de semana e estava cheio e como eu disse esta manhã ainda não estou a esse nível e também não sei até que ponto é que se pode vloggar ou filmar neste caso num supermercado portanto fiquei assim um bocado apreensiva por isso só vos consegui mostrar o meu carrinho não é carrinho é este então este não consegui sim então comprei algumas coisas para comprei algumas coisas para o jantar comprei algumas coisas que precisava para os meus pequenos almoços dieta de pins e já estive algum tempo lá dentro sim perto de uma hora se calhar só porque andei a ver a tentar ver o que é que havia uma de vocês comentou no meu vídeo que saiu esta manhã sobre o meu rol de produtos sustentáveis que já há alguns supermercados que tem os cotonetes com os cotonetes de madeira só que eu não encontrei aqui no continente em lagos aliás eu não encontrei cotonetes de todo eu ouvi dizer que eles iam ser proibidos portanto se calhar já nem sequer vendem cotonetes de plástico e aqui neste continente pelo menos ainda não têm os outros porque eu procurei 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 e nem encontrei os de madeira nem encontrei os de plástico também andei à procura de sacos de lixo biodegradáveis encontrei sacos reciclados ou seja sacos feitos de material reciclado mas não encontrei nenhums que fossem biodegradáveis eu não sei se por terem reciclados são biodegradáveis eu acho que não portanto sim e depois apercebi-me que é impossível comprar uma alface que não venha dentro de um saco pelo menos aqui neste continente até as alfaces soltas já estão dentro de sacos portanto nem sequer eu posso escolher não trazer um saco portanto acabei por trazer uma outra alface que era o que eu queria mais e que estava embalada também porque mesmo a outra normal que normalmente não está embalada estava embalada e pronto é muito difícil num supermercado regular não trazer coisas cheias de plástico mas fiz-me o melhor dentro daquilo que eu queria e que eu precisava então pessoal já cheguei a casa como podem ver e já tomei o meu banhinho e já me vesti agora vou filmar o vídeo vou filmar maquilhagem por isso é que ainda não maquilhei estou com as olheiras enormes mas acho que também estão piores por causa da luz sim vou como é que o que eu estou a dizer vou filmar agora o vídeo que eu queria filmar é a única coisa que me falta fazer hoje mais ou menos o resto ficou feito portanto estou muito satisfeita vou filmar o vídeo e depois vou ter com a Luciana a Cata Della e vamos cozinhar já tenho as compras todas ali no saco qual cantinho tenho aqui a minha Mia que adora deitares-te de formas super práticas nem mima ainda estou sem cortinados portanto esta noite não vou dormir aqui já pessoal já acabei de filmar foi assim que eu filmei hoje primeira vez na vida portanto espero que gostem não vos vou mostrar já o resultado até porque quer dizer vocês vão ver durante o vídeo o resto do vídeo mas pronto estou agora a arrumar o saco para ficar a do Tiago esta noite por isso é só mais isso e depois a bala Catarina está de volta esta é a nossa comida hamburguerzinho de frango ao meio tudo ao meio feito em casa não sei se vai dar molho ou não mas vamos ver Luciana está está como é que se diz confiante estou confiante confiante fizemos tudo em casa para não ser tão mal na prima da Bibi na prima da Bibi na prima da Bibi está ali a prima da Bibi e pronto vamos começar a comer vou estrear vamos para aí 10 minutos a perceber como é que se picava a carne aliás acho que foi mais 15 minutos a perceber como é que se picava a carne mas está com bom aspecto está com bom aspecto está com bom aspecto no não me não não Não! Isso tem onde parar Ah? Tem onde parar, olha só a estrada Eu vou parar de tudo Estão bem vindo Olha lá, trocando chapéu Olá pessoal, então bom dia, bem vindos a mais um dia de vlog A última vez que eu vloguei foi no domingo, acho que foi no domingo à tarde Entretanto já é quinta-feira Quinta-feira? Sim, já é quinta-feira Já estive a trabalhar e agora estou de folguinha outra vez As minhas folgas vão mudar, então estou quinta e sexta Vou levar agora o Tiago à fisioterapia e vim ao ginásio Vim aqui onde ele lá está e depois vou buscá-lo outra vez Portanto, tenho cerca de uma horinha no ginásio, um bocadinho menos E bora lá aproveitar porque é quinta-feira e isto é só a minha segunda vez no ginásio Amanhã vou ter que voltar, amanhã ou sábado Mas acho que amanhã, porque sábado não vai dar Portanto, bora lá Queremos que as coisas aconteçam no nosso corpo? Temos que lutar por elas Tchau, tchau Peri peri beans Lentil They're quite small Ground Is this big enough? So I just need the lentils now I just need the lentils now I just need the lentils now O meu pai, são estes, são sorte. Cheguei a casa e deitei-me aqui. E a Mia achou que seria um sítio fixe para se deitar. O que é que acham? Comfortável? Está confortável, amiga? Está, às vezes estão-se de dormir. Conseguem ver? Para mostrar? Estou. É sério? Que tal? Twerk, twerk, twerk. Twerk, 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 twerk. Tem uma hora de terra? Estava a comprar um carro igual ao teu. Como eu vou deixar eu levar o botão, a gente fica bom. põe em baria e fico com ele não fecha para trás também não vai ainda nada é o pepino minhas olha aqui para ser filmada ser uma linha então tem que mudar é tem que mudar a minha e e e e que hoje seria uma boa altura para fazer ah sim portanto compramos os ingredientes e vamos agora fazer é um género de um caril é um caril chama-se dal e é dal de grão de pico e lentilhas acho que é assim não tem carne nenhuma é só legumes e coisas boas por isso vamos experimentar fazer então vamos começar como vos disse vamos fazer um género de um caril indiano com lentilhas e grão vamos começar meu pai já me está a ajudar eu é que me estou a ajudar a cortar a cebola que eu não consigo não é muito ruim não é muito ruim não, mas eu quero dizer a fazer-me chorar são? não é muito ruim o Tiago também está aqui para ajudar este acho que é simples é só enfiar, 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 cortar temos que descobrir a quantidade de alho quanto você tem que falar eu tenho uma receita mas vi uma rapariga a fazer também num vlog portanto não tenho a receita exata vamos ter que fazer um bocado a olho vamos começar com o que ela faz primeiro para além de cortar as a cebola para além disso é os... como é que se diz? as especiarias portanto vou começar com cominhos a safrão das índias e a chili e vou pôr numa frigideira o que ela faz é colocar as especiarias só em seco na frigideira para aquecerem e soltarem o sabor que é uma coisa que eu nunca fiz mas que achei interessante portanto vamos fazer isso é só com o sabor não é só com o sabor eu pensava que era a chile não é só com o sabor não é só com o sabor é só com o sabor Qual foi a desculpa deles terem cortado? Já pus as especiarias então agora numa panela maior, com um pouco de óleo de coco. Não sei bem quantidades, como já vos disse, mas não há de ser nada. Então pessoal, vamos adicionar a cebola roxa, podes colocar Tiago. Põe mais. Hum, já vai ser muito bem. E depois acarar as especiarias um pouco, adicionar a cebola até que ele se abençoe. Aqui o alho e o gengibre, bem picadinho, bem picadinho, podem ver. Então, já temos os ingredientes aqui todos a cozinharem há algum tempo. Vamos agora adicionar o leite de coco. Baixinho, baixa mais. Baixa as nossas alcançadas. Estão a posto. Não acho assim. Amor! Então pessoal, já acrescentei o sal e pimenta também, portanto já temos grande parte dos nossos ingredientes. Agora estou só a fazer também um caldo de legumes, porque na receita mencionava que o leite de coco podia não ser suficiente. E eu estou com medo que não seja, porque ainda faltam bastantes ingredientes aqui. E pronto, não tenho assim tanto líquido quanto isso. Por isso, acho que vou fazer um caldinho mesmo que não use todo. Está aqui preparado para depois, se for preciso. Eu estou com um aspecto terrível. Eu nem sei como é que estou a filmar com esta cara de cu. Então pessoal, está na hora. Vamos adicionar as lentilhas. Passei por água, porque elas eram lentilhas que eram em lata. Vamos misturar tudo bem, vou baixar o lume também. Estou um bocado nervosa com o resultado disto, porque eu nunca fiz nada assim deste género. De todo, portanto é um bocado assustador. Podes trazer o grão de bico, Tiago. Fizemos a mesma coisa, passamos por água. Sim, parece-me que vamos ter que adicionar um caldo. Já fiz ali um caldo de legumes. Não vou adicionar muito, porque não quero perder o cremoso do leite de coco. Mas vamos pôr um bocadinho. Como é que está o arroz? Aqui temos arroz a fazer. Está com... Depois metade. Assim. Não vou pôr mais, senão depois fica muito líquido. Daqui a pouco ainda faltam os espinafres também. Pessoal, já acrescentamos os espinafres. Está com muito bom aspecto. Agora é só deixar apurar mais uns 5 minutinhos tops. Para os espinafres também não desaparecerem completamente. E também dar tempo ao arroz para acabar. Está mesmo quase. O arroz já está, se calhar. Pessoal, o resultado final. Pessoal, já jantámos. Eu gostei imenso. Gostei mesmo muito. O meu pai acho que também gostou bastante. E, já, foi interessante fazer. Nunca tinha feito nada desse género. Acho que correu bem. Aconselho-vos também a experimentarem se gostam desse género de comida. Eu, por acaso, sou fã. E, sim, gostei mesmo muito. E foi super simples de fazer. Mesmo muito fácil. Só acrescentar, 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 basicamente. O pior é cortar a cebola. Mas, se tiver, é um sítio de corte. Naquelas máquinas. Calma, portanto, nem ser muito difícil isso. Por isso, já, é super simples e não demorou muito tempo. Estou muito satisfeita. Agora, acho que vamos deitar, pelo menos. Acho que é esse o plano. Obrigada por terem assistido a mais um vídeo, um vlog. Espero que tenham gostado. Já sabem, se gostaram, metam um gosto. Subscrevam se ainda não são subscritores. Deixem nos comentários alguma questão que tenham. Ou alguma sugestão que tenham para futuros vídeos, por exemplo. E, vamos no próximo. Tchau.